Se você pensa que vou revidar Meu coração aprendeu a perdoar Esqueçou ontem que eu já esqueci A solidão não faz parte de mim Se você pensa que vou me vingar Tá enganado, eu só quero te amar Cai na real, tem de entender Perdoei pra não perder Quero ser tua por querer Nada obrigado, dá prazer Você errou, eu perdoei Tive o perdão quando errei Verdades ferem o coração Palavras com o vento vão O amor não faz quem ama esquecer Aquilo que a gente viveu Caiu, quebrou, mas não morreu Achei pedaços desse amor No presente de nós dois Ao ver o seu olhar no meu Nosso desejo renasceu Doeu, mas não machucou Somos restos de um verdadeiro amor Oh, paixão Oh, paixão Se você pensa que vou revidar Meu coração aprendeu a perdoar Esqueça o ontem que eu já esqueci A solidão não faz parte de mim Se você pensa que vou me vingar Tá enganado, eu só quero te amar Cai na real, tem de entender Perdoei pra não perder Quero ser tua, é por querer Nada obrigado, dá prazer Você errou, eu perdoei Tive o perdão quando errei Verdades ferem o coração Palavras com o vento vão O amor não faz quem ama esquecer Aquilo que a gente viveu Caiu, quebrou, mas não morreu Achei pedaços desse amor No presente de nós dois Ao ver o seu olhar no meu Nosso desejo renasceu Doeu, mas não machucou Somos restos de um verdadeiro amor Doeu, mas não machucou Somos restos de um verdadeiro amor